Você precisa assistir esse vídeo daqui porque nele irei te apresentar aí as três formas essenciais de minerar a criptomoeda Elify e conquistar lucros significativos. E já adianto logo que a última forma de mineração é algo nunca visto antes no planeta Terra. Então vem aqui comigo e descubra como ganhar dinheiro com a mineração de criptomoedas através da Elify. Opa, tudo bem? Diolvão Lopes aqui para mais um vídeo do nosso canal e neste top vídeo aqui de hoje estarei aqui te apresentando os três tipos de mineração de criptomoedas que o projeto Elify nos proporciona. Então se você tem interesse em ganhar dinheiro com a mineração de criptomoedas, tem interesse em minerar criptomoedas, este vídeo aqui é para você. Pois é basicamente o que vocês estavam pedindo. Muita gente perguntando como é que faz a mineração em Elify e tudo mais. Então já vamos introduzir um pouco mais sobre esses detalhes da mineração. E muito importante, durante o final do vídeo eu vou estar te passando vários conteúdos complementares para você extrair ao máximo desse projeto e conseguir lucrar bastante com ele. Que realmente dá para lucrar bastante com esse projeto, basta você entender como ele funciona. E claro, no final do vídeo eu estarei te passando ali o nosso contato de WhatsApp da nossa equipe especializada que estará fazendo ali o acompanhamento em toda essa sua jornada para você conseguir através desse projeto fazer a mineração de criptomoedas e por fim ganhar dinheiro. Então sem mais delongas, já vamos aqui para este nosso conteúdo de hoje. Então assista esse vídeo aqui até o final, pois tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, então já vim diretamente aqui para a tela do meu computador, pois é justamente aqui onde eu estarei te apresentando esses três tipos de mineração do projeto Elify para você aprender como ganhar dinheiro com essa parada aí. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é o Crypto Mint, que é a essência aqui da mineração para você conseguir efetivamente ganhar dinheiro. Crypto Mint refere-se ao processo de criação de novas unidades de uma determinada criptomoeda. No mundo das criptomoedas, o termo Mint é usado no lugar da mineração para sistemas baseados em Proof of Stake, o POS, e o Proof of Space, onde novas moedas são criadas por meio da retenção de moedas existentes pelos usuários. Então, primeiro ponto de tudo, acho que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal sobre o projeto Elify, que tem os tipos de mineração, Proof of Stake, Proof of Work, e a base da mineração aqui do projeto Elify é o POS, o Proof of Stake, que aqui é o que a gente vai conhecer como Mint, Cunhagem, enfim. Vai variar muito essa tradução, mas o Mint, a Cunhagem, de resumo, vai ser aqui a mineração, em outras palavras. Só um termo ali para trocar por conta do sistema de mineração que difere de uma blockchain para outra. Mas, enfim, só um ponto introdutório para você entender como a mineração funciona, para no final das contas você conseguir ganhar dinheiro então com o projeto. Então, continuando, a Cunhagem é uma forma de incentivar os detentores de uma criptomoeda a apoiar a rede apostando suas moedas. O processo de Cunhagem, normalmente, envolve o bloqueio de uma certa quantia da criptomoeda como garantia. Então, é basicamente assim que funciona. Você faz um bloqueio, ganha ali um token colateral, que eu expliquei em vídeos anteriores, você pode participar do processo de mineração. É assim que funciona em toda a rede de criptomoeda, em toda a rede de blockchain que tem esse sistema aqui de mineração, de Proof of Stake. Então, só para você entender um pouco mais sobre a essência da mineração desse tipo de blockchain. Pois é algo totalmente diferente do processo de mineração do Bitcoin, por exemplo, que é o sistema de POW, Proof of Work. E eu acredito fortemente que só essas informações aqui já merecem o teu like. Então, minera esse like aí embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal. Você fazendo isso, eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo e eu vou trazer cada vez mais. O YouTube também entende, uma vez que você deixa o like, porque este vídeo é relevante, vai recomendar para mais pessoas. E assim a gente vai conseguir alcançar ainda mais pessoas, continuará trabalhando ainda mais aqui no canal. Então, já meta o picarete aí nesse like, vamos minerar aí os nossos likes, beleza? Então, vamos lá dar continuidade. E bom, uma vez que você entendeu ali o princípio da mineração de criptomoedas através do POS, vamos agora descobrir como minerar a criptomoeda LFI. Então, existem aqui três maneiras de cunhar tokens no LFI. Como já expliquei anteriormente, mint, cunhar, nada mais é do que no final das contas mineração, só porque muda o sistema ali da rede blockchain, tá? Então, existem três maneiras de minerar criptomoedas aqui LFI. Existe o Xminer, existe aqui o Close Mint e existe também o LFI One. São esses três tipos de mineração e a gente vai destrinchar cada um deles. Mas, é muito importante você entender como a criptomoeda LFI funciona para ver se faz sentido para você fazer a mineração dela. Ou seja, se você vai estar minerando realmente uma criptomoeda, realmente que vai te trazer retorno, se é uma moeda promissora ou não. Por isso, eu vou deixar no card, na descrição do vídeo também, um vídeo onde eu te explico aqui detalhadamente como a criptomoeda LFI funciona. Não só a criptomoeda LFI, mas como o seu Teconomix e tudo mais. Então, é muito importante para você entender se esse é um projeto realmente promissor. Mas, primeiramente, assista esse vídeo aqui, onde eu vou te apresentar as minerações. Depois, você clica aqui no card, ele não vai sumir. Depois, vai na descrição do vídeo também para você acessar esse vídeo. Ele é muito importante para complementar este vídeo aqui. Então, vamos dar continuidade aqui e explorar agora cada um desses tipos de mineração mencionado. Vamos começar aqui pelo Wexminer. O Wexminer é um hardware de cunhagem que roda em duas versões atualmente. O XLFI 100 e o XLFI 5000. Eles são dispositivos ou equipamentos especializados usados para cunhagem, a mineração de ativos digitais. Você pode escolher qualquer um dos dois, deixá-lo em sua casa e ele começará a cunhar tokens para você. Mais detalhes sobre o Wexminer serão anunciados em breve e a gente vai trazer essas novidades aqui. Então, Wexminer está nessas duas versões aqui. A menos potente, que é 5, é... XLFI 1000 e a 5000. Então, você pode adquirir essas máquinas aqui, instalar na tua casa. Na verdade, vem a equipe técnica que instala na tua casa. E a partir desse momento, você vai ter máquina de mineração na tua casa. E isso vai te render dinheiro, basicamente, através da mineração. Então, é como se você fosse montar um ringue de mineração de Bitcoin, por exemplo. Só que aqui é muito mais eficiente. Tem máquinas mais específicas para isso, mais eficientes e tudo mais. Então, você não precisa de um ringue de mineração para minerar Bitcoin. Detalhe, que não se trata de mineração de Bitcoin. Se trata de mineração de LFI. Então, eles têm suas próprias máquinas de mineração. Então, você adquire a máquina, vem um técnico, uma equipe técnica que instala na tua casa. E a partir daí, você vai ter rendimentos no automático através da mineração. Então, é muito legal esse primeiro sistema aqui de mineração. Então, se você já curte, já fica de olho aí nessa parada. Bem legal. E aí, antes da gente partir para o outro sistema de mineração, já te convido a me seguir lá em meu Instagram, Robo de Alvani Lopes Oficial. Hoje, lá estamos tratando muito sobre a mineração de criptomoedas. Todos esses sistemas, a gente está começando a abordar lá. E a gente vai estar tirando as suas dúvidas através de caixinhas de perguntas e tudo mais. Então, é conteúdo nesse sentido de ganhar dinheiro no automático. E também, através da mineração, você encontra lá no nosso Instagram. De Alvani Lopes Oficial. Então, já segue lá. Você será mais do que bem-vindo. E temos também aqui o segundo sistema de mineração de criptomoedas do projeto LFI, que é o Cloud Mint ou Cloud Mint, como você preferir chamar. E a gente vai entender aqui como essa parada aí funciona, tá? O hardware de cunhagem pode ocupar uma quantidade significativa de espaço em sua casa. Se você tiver problemas para encontrar um local certo em sua casa, pode optar pelo Cloud Mint ou Cloud Mint da LFI. Dessa forma, você só terá que alugar uma máquina de cunhagem que esteja localizada em um local remoto. Configurar um hardware de cunhagem pode ser demorado, sem mencionar que você precisa verificar regularmente para evitar superaquecimento. Então, de forma bem resumida. Eu vou comentar um pouco aqui, mas depois eu abranjo o que eu queria falar, tá? Com o programa de Cloud Mint da LFI, esses incômodos de cunhagem criptográfico podem ser evitados e permitirão que você se concentre apenas no propósito da mineração. Então, o que é o Cloud Mint? Nada mais é do que a mineração em nuvem. Algo que vocês já estão bem acostumados aí, vocês procuram muito para o sistema de mineração em nuvem. Então, você tem duas possibilidades aqui. Você pode comprar a máquina, instalar ela na sua casa, fazer a mineração. Mas digamos, ah, vamos ser sinceros que essa paradinha aqui não ocupa muito espaço não, cara. Olha só, essas máquinas é até bonito. Eu gostaria de ter uma parada dessa em um canto ali da casa e tudo mais. Mas, enfim, se você se incomodar com essa parada ali na tua casa, não tiver espaço, não quiser ter a preocupação de fazer monitoramento e tudo mais, o que você pode fazer? Você pode simplesmente alugar essas máquinas. Então, digamos que eu tenho a minha máquina aqui em casa e eu quero alugar parte do processamento de mineração dela para as pessoas. Você pode ir diretamente lá no site, fazer o aluguel dessa máquina, vai vir toda uma questão de contrato ali e tudo mais. E eu posso, sei lá, vender uma porcentagem do processamento de mineração da minha máquina por 100 euros, por exemplo. E aí você vai fazer a mineração em nuvem. Então, tem essas duas possibilidades. Você comprar a máquina ou alugar parte do processamento dessa máquina, que é a mineração em nuvem. Eu acho que vocês já estão mais meio que acostumados com isso. Então, essa é a segunda forma de mineração aqui do projeto Elify. Mineração em nuvem que vai evitar toda a questão de você não quiser ter uma máquina em casa, não precisar não ter que ficar verificando ela e tudo mais. A questão de manutenção, muito tranquilo. O sistema de mineração em nuvem vai te atender perfeitamente. E eu tenho certeza que se você pegar este vídeo aqui e compartilhar com os teus amigos, eu tenho certeza que eles estarão gostando demais, pois muitas pessoas procuram por mineração de criptomoedas e também mineração em nuvem. Também muitas pessoas querem minerar criptomoedas em casa através de equipamentos. Então, eu tenho certeza que se você compartilhar este vídeo aqui com os teus amigos, eu tenho certeza que ele estará gostando, estará te retribuindo depois, pois ele vai conseguir ter uma graninha a mais, uma graninha extra aí, caso simplesmente minerando criptomoedas de forma automatizada. Minerou, instalou ali a máquina, fez a... Gagueja aí, cara. O aluguel de máquinas minerou já era. Temos aqui por último, mas não menos importante, o Elify One. A terceira forma de mineração aqui do projeto Elify, que na minha opinião foi o que me trouxe aqui para esse projeto. Quando eu vi que tinha essa possibilidade aqui dessa paradinha, eu comecei a estudar tudo sobre esse projeto e estou hoje aqui trazendo conteúdos para vocês. Então, eu estou trazendo conteúdos aqui para vocês por causa deste camaradinha aqui, como eu falei inicialmente ali no vídeo. Isso aqui é sensacional. É um sistema de mineração nunca visto antes no planeta Terra. Basicamente, o projeto Elify, através de vários dos seus braços, desenvolveu aí, eles têm uma cadeia de tecnologia, onde eles desenvolvem ali tablets, relógios inteligentes, e também agora eles têm uma linha de celulares, onde basicamente você vai comprar um celular top de linha, com as máximas configurações que você vai ter no mercado. E basicamente esse danado aqui, ele já vem com sistema de mineração nativo. Então, vamos entender aqui sobre o Elify One, o celular do Elify que basicamente minera criptomoedas. O Elify One é um smartphone que pode suportar o criptocunhagem, ou seja, a mineração. Esse dispositivo móvel de ponta está equipado com recursos avançados para proporcionar uma ótima experiência de usuário. Além de seus recursos poderosos, ele também tem a capacidade de suportar o software que permite aos usuários cunhar token. Isso significa que assim que você ligar o telefone, o dispositivo começará a cunhar tokens Elify em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, ligou o teu celular, ele vai estar minerando. Então, até no último comentário, no último vídeo, o pessoal comentou ali, se ia ter um aplicativo de mineração do Elify. Vai. Porém, somente um celular Elify, o smartphone Elify, vai suportar este aplicativo para fazer a mineração. Então, é um sistema de mineração nativo. Então, a terceira forma de mineração de criptomoedas aqui, nada mais, nada menos que um celular que você compra e faz a mineração aí tudo tranquilo, de forma bem segura. Cara, sensacional. Achei de top demais esse sistema de mineração por celular, que foi o que me trouxe para esse projeto. E aí, eu vou já te falar aqui quais que são os rendimentos que a gente pode ter com esses três tipos de mineração, mas antes já quero deixar uma informação aqui. vai ficar aqui no primeiro link da descrição do vídeo e também no link do comentário fixado o nosso contato de WhatsApp na nossa equipe especializada que estará te mostrando como você pode começar hoje mesmo minerar através de qualquer um desse sistema aqui ou os três, caso você queira, e começará a ganhar dinheiro com essa parada ali. Então, já vou antecipando. O nosso contato vai estar aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Nossa equipe especializada vai lá estar te atendendo. Mas agora eu quero trazer para você quais que são os rendimentos que a gente pode ter aí com esse sistema de mineração em cada um deles. Então, vamos entender aqui, rendimentos médios de cada um dos tipos de mineração. Então, já uma informação aqui muito importante, rendimento médio. Aqui não tem nada de rendimento fixo, onde você aplica um dinheiro e vai multiplicar magicamente da noite para o dia 10%. Não tem isso. Aqui é coisa pé no chão, coisa realmente que a gente, com toda a nossa pesquisa e análise, vê que é algo sério. Então, rendimento médio é o que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, começando aqui com o Xminer, que são aquelas máquinas. Quanto que ela pode estar te rendendo? Basicamente, você terá um rendimento médio de 0,30% a 0,33% ao dia sobre o valor da máquina, o valor da aquisição da máquina. Ou seja, média de 7,5% a 10% ao mês e 100% em média ao ano. Então, são valores médios que variam, mas geralmente ficam nessa média. Então, você vai comprar a máquina, perfeito? E o preço da máquina vai corresponder a esses valores. Então, exemplo, eu paguei ali 100 mil euros em uma máquina. Eu vou ter esses rendimentos médios sobre o valor da máquina. Beleza? Então, esse aqui é o rendimento que você vai ter médio sobre a máquina de mineração. Temos também o Cloud Mining, ou seja, o rendimento médio da mineração em nuvem, que é muito interessante a gente se atentar a uma coisa. Você vai ter os mesmos rendimentos médios. Por exemplo, você vai ter um rendimento médio de 0,30% a 0,33% ao dia sobre o valor do aluguel das máquinas. Mesma coisa, média de 7,5% a 10% ao mês, 100% ao ano, em média. Beleza? Isso é muito importante a gente frisar e ressaltar aqui. Então, lembra da regrinha lá? Você comprar a máquina, você vai ter um rendimento sobre o valor da máquina. Se você aluga a máquina, você vai ter um rendimento médio sobre o aluguel daquela máquina. Então, digamos que eu tenho a minha máquina e eu disponibilizo um aluguel de 100 euros. Você vai ter esse rendimento médio em cima de 100 euros. E assim sucessivamente, tá? E aqui um ponto muito importante para a gente destacar ainda mais. Sendo que o contrato é mais ou menos ali, se eu não estiver enganado na informação, de 3 anos e meio. Então, quando você faz o aluguel da máquina, você tem um contrato, você firma um contrato com esse sistema de aluguel das máquinas e esse contrato dura 3 anos e meio. E a garantia deste aluguel é que ele vai render para você 350%, ou seja, 3 vezes a mais o valor que você pagou ali para ter o direito da mineração, o valor do aluguel. exemplo, digamos que você fez o aluguel da máquina por 100 euros. Você vai ter um contrato daquele aluguel por 3 anos e meio em média. Você terá, então, aqui, no caso, 350% sobre o valor, então, desse aluguel. Então, neste caso aqui, fez uma aplicação de 100 euros. Neste período, você terá ali no final do contrato 350 euros. Então, é assim que vai funcionar essa questão do aluguel. Então, com base nesse rendimento garantido ali pelo contrato de 350%, é que a gente faz aquela divisão de quanto você consegue lucrar por dia, por mês, por ano, enfim. Mas o que o contrato nos garante é, então, esse rendimento aqui. Mas a gente faz, então, os cálculos ali para saber quanto que lucra por dia e tudo mais. Lembrando que tem esse contrato desse período, porém, os lucros são diários, liquidez diária. Então, vai contabilizando diretamente ali no teu escritório e tu pode ir sacando todo dia. Então, só esse ponto muito importante. Então, esse segundo sistema de mineração em nuvem, muito tranquilo aí para você fazer a mineração. E temos, por fim, o L5 One, o celular, que ele vai ter um rendimento médio ali, se eu não estou enganado, de 40 a 70 euros por mês. Ou seja, você vai comprar um celular que em pouquíssimos meses ele vai se pagar. Só que aí o que vem mais legal é depois disso, porque quando ele se pagar, ele continuará minerando. Ou seja, enquanto que você manter o celular, ele vai estar te rendendo dinheiro. Então, é muito incrível. As máquinas também, tá? Você compra a máquina, enquanto que ela existir, você vai conseguir ter rendimento. Não é limitado por tempo. O celular também não. Ele vai te dar aqui, em média, isso aí, 40 a 70 euros todo mês. E, cara, para o resto da vida. Enquanto você manter esse celular. Então, é um sistema muito legal, cara. Imagina, você está ali de boa, comprou um celular, você vai comprar um celular aí muito caro, que é top de linha. Isso é importante, mas que não vai te trazer nenhum retorno. Aqui não. Você tem um celular top de linha. Já comentei um pouco sobre as configurações dele anteriormente em outro vídeo. E aí você vai ter um celular que vai se pagar, cara. Então, isso é muito incrível. Então, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessas propostas de mineração. Se você se interessou por uma delas, então deixa aí nos comentários. Ah, eu interessei pelo celular, interessei pelo sistema de mineração em nuvem. Não, eu quero uma máquina de mineração. Então, deixa aqui nos comentários quais que são, o que você achou desse tipo de mineração. Também deixa aqui nos comentários se você quer mais conteúdos sobre esse projeto, ainda mais sobre a mineração que a gente pretende trazer aqui. os celulares para apresentar para vocês, a mineração em nuvem ali na prática. Enfim, a gente pretende trazer tudo. Também dúvidas é só deixar nos comentários o que a gente faz aqui. Enfim, a gente responde e também sugestões de vídeos pode deixar nos comentários também. Ah, e muito importante. Isso aqui está no próprio site ali e eu queria ressaltar isso aqui, trazer mais à tona. Basicamente, eu já falo nisso aqui em todo o vídeo, mas é importante a gente sempre estar ressaltando. A criptomoeda é volátil por natureza. O mercado é imprevisível e haverá momentos em que as estratégias de negociação de criptomoedas não sairão conforme o planejado. A cunhagem de tokens criptográficos, assim como outros métodos de negociação, apresenta riscos. E é de extrema importância fazer sua própria pesquisa e aprender a situação atual do mercado antes de se envolver em qualquer atividade relacionada à criptomoeda. Então, é justamente isso que eu estou fazendo aqui no canal. Eu estou trazendo todo o projeto, apresentando tudo. O que é a criptomoeda, o que é o projeto, como funciona tudo para você entender todos os processos e fazer a sua análise para ver se faz sentido para você ou não. Eu não estou trazendo aqui conteúdos de recomendação de investimento, não. Estou apresentando as possibilidades, como elas funcionam, a visão que eu tenho, dou, claro, a minha opinião, se eu acho válido para mim ou não e aí você toma a sua própria conclusão. Para isso, vou até deixar aqui um vídeo aqui no card e na descrição do vídeo sobre os produtos do projeto Alify, que envolve um pouco da mineração. Então, eu explico mais sobre a mineração, os seus depths, o seu blockchain para você entender. Então, esse vídeo é de superimportância para você entender ainda mais sobre o projeto e tomar as suas próprias conclusões. Então, é muito importante isso que eu acabei de ressaltar, ok? E, ó, antes de mais nada, já quero te convidar a se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho das notificações da opção Todas as Notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal, sobretudo aqui sobre o projeto Alify, onde a gente vai trazer tudo sobre a mineração. Quando a gente estiver fazendo a mineração, na verdade, já estou fazendo a mineração, mas quando eu trouxer vídeos sobre a mineração ali na prática, então você vai ter esses vídeos aí te mostrando como fazer a mineração na prática. Então, se inscrever aqui no canal para você não perder estes conteúdos. E como complemento, eu vou estar deixando aqui no card o primeiro vídeo que eu fiz aqui do projeto apresentando ele em sua essência. Então, é muito importante esse conteúdo aí complementar. Eu vou deixar aqui também do lado esquerdo a nossa playlist sobre o projeto Alify, onde você vai encontrar uma série de vídeos sobre o projeto. Então, espero que você tenha gostado deste conteúdo aqui e se encontra nestes aqui. Valeu!